Olá! Olá, nobre vereador, meu nome é Lourivaldo Delfino, guardião das ruas. Já protocolamos alguns ofícios e encaminhamos a vossa excelência no mês de janeiro. E até o momento não tivemos nenhuma resposta ou informação sobre o assunto. Por conta disso, estamos aí solicitando uma reunião com vossa excelência para tratar de assuntos da comunidade. Aguardo o contato.